E aí colorados, belezinha? Acho que não hein pai, não deu certo né, parece que chamaram O porco pra dentro, pra bater o porco dentro do Vera Rio, mas só que tem um problema né, o porco gosta de chiqueiro, hahaha, é internacional, mais um joguinho, fala do Grêmio, sei, o Grêmio não tá muito bem, concordo, tá lá, situação ruim, mas é isso aí né, vamos que vamos né, hahaha, é, não dá muito certo né, colorados, hahaha, é, Ó, cuidado hein, diz que ó, carne de porco, quando não é muito bem feita, faz mal né, hahaha, ai ai, vamos que vamos, aí os colorados, ai 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 ai, é colorado, quer zoar o Grêmio? Pode zoar, mas ó, cuidado hein, só quero, eu só dar um aviso só, não vem zoar não, não se preocupa, só vem dar um aviso aqui ó, Carne de porco, carne de porco, carne de porco às vezes faz mal hein, às vezes, dá uma baita indigestão, hahaha, chupa inter, e vamos que vamos, e mais uma pra conta né, é isso aí, mais uma sem vencer, e ainda quer falar de nós, cuidado hein, cuidado hein, cuidado que ó, O negócio tá ficando ruim pra vocês hein, ao invés de olhar pra gente, colorados, olhem bem pra vocês, o negócio tá fedendo pro lado de vocês também, fedendo bastante, e tanto a prova disso, que ó, o porco tá ali, hahaha, um abraço.